Eu Passo Pelas Ruas O Sinal Vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio e tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O Sinal Vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio e tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrines tento te esquecer Mas você está aqui Você está em qualquer lugar O Sinal Vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio e tento te esquecer E uma canção antiga me lembra você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa sem você por perto